Música Estamos ao vivo! Tá no ar! Mais uma livezona comentando todos os babatos que pararam a web e essa fazendola que tá se passando nessa casa, gente? Cheirinho de romance no ar Agora, se é verdadeiro se não é, eu já não sei eu estou falando de Cesar Black e o seu pedido de namoro polêmico pra Cale Fonseca que agora está radiante São seus dias mais felizes de toda a sua vida E beija pra lá, beija pra cá, o povo já tá falando que eles vão bater palma hoje Segundo o Cesar Black, foi o beijo mais esperado do Brasil, meu amor É Brasil, eu quero saber a sua opinião Esperava esse beijão Será que vocês gostaram tanto assim desse beijo? A gente tava esperando esse beijo É, a ADM não gostou nem um pouco, né? A gente vai falar dessa repercussão, meu amor da opinião do povo e também, claro dos ADMs que estão ali fazendo seus pronunciamentos seus posicionamentos porque a hora é essa Agora, meu amor temos muita treta rolando também Márcia Fu e Radames já bateram de frente e a Márcia, ela tá disposta inclusive, tá fazendo pressão na fazendeira Jaqueline É um covarde! Pra indicar o Cesar Black pra essa formação da roça por tudo que ele fez e ainda duvidando dessa questão romântica do pedido de namoro com a Cale Fonseca A moça tá um pouco dividida aí nessa indicação dela como fazendeira O que vocês acham, gente? Eu quero saber a gente também vai falar sobre a Lili Nobre que ganhou esse Lampião tá com os poderes em sua mão o poder B ganhou, né? De jogo já Vai dar uma mexida boa no jogo a gente vai fazer aí a nossa conspiração de tudo que tá acontecendo de papo, de fofocada porque a galera principalmente do Paiol tá fazendo de tudo pra se safar, né? Agora, jogo da discórdia saudades, não é mesmo? Carelli Não teve, Carelli Carelli fez dar dinheiro pro povo, né? O que houve? Eu acho que ele ficou assim contagiado por todo o amor toda a paixão que tá tendo ali dentro e abriu mão do jogo da discórdia fez uma dinamicazinha ali bunda bem básica pra não dizer bunda A galera ficou bem feliz ali inclusive falamos de Marce Radamés Pois é Você vai ver outra Marce Radamés ali Mas temos revelações também que aconteceram após a dinâmica de Chayam sendo apaixonado por nada de uma pessoa a gente vai comentar sobre isso Radamés entregou essa revelação ficou uma saia justa ali que eu morri de rir o Pão ficou animado É mesmo o Sayan Como não teve discórdia, né? A galera aproveitou pra soltar umas verdades Muito felizes É o terror das madrugadas só começando os trabalhos e a gente fala meu amor já chega aí o que? Deixando o seu like O likeão Incentivando a fofocada na madruga Galera que não é inscrito se inscreve no canal ativa a notificação se inscreve agora canal maravilhoso a gente sempre aqui na madrugada nesse mesmo bate local nesse bate horário é que a gente faz a nossa fofoca raiz que a gente é mariquinha mesmo fofoqueira é raiz começando a livezona e começando a semana também agora aqui vocês sabem que pode tudo quem não sabe vai ficar sabendo porque somos terríveis meu amor porém temos uma regra básica nessa bagaça aqui não pode ficar tristinha buracujosinha entrar tudo bem né gente pra galera parar cedo aí segunda-feira mas aí ó se foca na fofoca se foca na fofoca meu amor que daqui sai todo mundo melhorada e eu gosto assim ó vem interagindo com a gente no chat vai chegando vai compartilhando você também no gravado enche os comentários gosto de saber a hora que você tá chegando tá fazendo o que? vai pegar aí as notícias fresquinhas do reality show a madrugada a galera tá animada galera do face também vem interagindo com a gente e aquele beijão especial também pra quem faz podcast nas plataformas de áudio não é mesmo? Letícia Neves boa semana pra Geralda Live buenas olha Janete pra gente Adriana boa madrugada casal lindo amo vocês simônia tô com nojo da Kali e do Black Falso Maria Monteiro olha Maria saudades lindezas que eu amo olha membro por 15 meses é uma relação longa que a gente tem né e será muito mais longa se Deus quiser olha Michelle Donato Trindade aqui com a gente Celina Tatiana tá na cara que Black pediu pra namorar a Kali pôs tá morrendo de medo de ir pra roça e quer contar com a ajuda da torcida dela meu Deus olha a gente tem Detinha Ferraz também meninos lindos tô viciada em vocês em silêncio sempre com vocês eu amo o casal às vezes fica na moitinha sai da moitinha pra dar aquele oi mas o importante é isso às vezes vem passa igual a Detinha dá um brilho dá um charme e aí depois você fica na moitinha só ouvindo no final tem aquele beijão pra elas vamos começar então com a minha pauta meu amor tá recheada tenho muita coisa pra falar essa galera tá muito animada na Fazenda agora vocês sabem que faltam só 50 dias pro início do Big Brother Brasil quem tá ansioso essa edição que terá muitas mudanças a Globo já tá planejando inclusive a tal polêmica mudança no esquema de votação pelo voto por CPF em algumas etapas vai ser bem complexo e também já tem alguns spoilers aí pela internet de alguns participantes tá prometendo hein tá prometendo sempre promete né eu gosto quando muda tudo e sempre entrega né bolinho aqueles eu senti eu vou falar a verdade eu senti que essa última edição que rolou aí as duas últimas foram meio assim sabe reaproveitar mexidão assim da semana é a última principalmente agora eu tô sentindo que vem com aquele cheirinho da edição da Manu Gavassi que bem ou mal ela chegou revolucionando Tiago ali lá vendia tudo vendia tamanca o óculos o brinco tudo vendia então vamos ver agora como é que vai ser esse babado porém na fazenda a gente tá chegando na reta final cara ele já não tá tão interessado assim no jogo da discórdia não é verdade o povo ali bem ou mal já jogou assim a toalha realmente é tudo cotado a sua mulher feia ganhando e é claro durante todo o dia o que chamou a atenção foi a formação do novo casal isso pra mim eu já né vou direto ao ponto vocês sabem que nesse canal meu amor a gente mata cobra machucionando e eu não sou de enrolar mesmo não isso daí foi desespero do Cesar Black fazer esse pedido de namoro tá ali digamos assim né a Kali já tava desiludida ela achou que não ia acontecer mas quando ele percebeu ele já tinha falado que não ia acontecer que ia pra essa roça ele sabia que não ia ter como olha só vamos assistir primeiro ali no começo do dia a Kali contando que na madrugada o beijo tinha sido muito louco foi o tal do Edredon que o povo falou gente esse Edredon ali tá se movimentando muito que teria sido beijo de cinema mas será que vai ser um beijo a Conchinha foi a tal da Conchinha que ficou muito quentinha vamos assistir aqui agora esse trechinho deixa um like aí um beijo muito louco eu acho que foi o beijo que o Brasil mais tava esperando ele disse um beijo que o Brasil tava esperando foi um beijo de cinema de cinema tá e aí o nome do chip é Blecale imagina a cena que loucura falou que foi um beijo muito louco uma coisa quente mesmo é pena que não tinha não tinha câmera ali não é mesmo e aí gente ela ainda revela que o Cesar Black ele citou ali a questão do próximo babado que a gente vai colocar pra vocês já em relação ao próprio Cesar ele ter dito que era o beijo mais esperado do Brasil tá me afastar dela só que mesmo tentando me afastar foi quando me aproximei mais da carne e aí a gente acabou eu sendo solteiro ela solteira a gente acabou criando um sentimento diferente que foi recíproco né esse então foi o pedido que o Cesar Black faz pra todo mundo ali né ele reúne todas as pessoas da casa na sala pra fazer esse pedido pra Kali o que eu também acho contraditório porque ele só tinha que pedir pra ela né um pedido ali a dois falaria aí Kali você quer ficar comigo e tal né de repente cadê esse pedido aqui pra gente me virou um teatro tem uma sequência eu tô na agência tô aqui no nosso perfil lá diretamente a galera que não segue no Instagram o pedido é esse você acabou de colocar pedido de namoro você acabou de colocar a galera até já clicou no like maravilha maravilha e o beijo meu amor claro eu achei que foi também sem graça não deu pra gente sentir que rolou uma química que isso olha só eu acho que não gostou loucura hein na hora do chat vamos ver o que o povo tá achando né Gabi loucura que loucura que loucura galera ali animada hein ó fazendo selfie WL olha Matheus Gamer ninguém pediu esse casal se acredita Kali boneca do Chucky Eric falando que isso gente Kali cobra também acaba se queimando no jogo exatamente então a Kali ela vem entregando isso né que realmente o casal foi formado que ela tá muito apaixonada com essa questão toda mas nem todo mundo ficou feliz comemorando não a reação da Jaqueline Gabi essa daí virou meme ela não ficou meio assim né estática porque ninguém tava acreditando muito nesse casal principalmente Jaqueline e falou que tava trocando os amigos por causa de macho e o ADM também não gostou nem um pouco né tivemos ali indireta digamos assim olha lá o post que o ADM fez Black justamente na semana que será indicado para a roça descobriu sentimentos pela Kali e a pediu em namoro nada como a espontaneidade do amor né aquela coisa linda o amor é lindo está no ar não é gente é deu pra perceber ali gente que claro isso foi por interesse até o próprio ADM prefere não apoiar o casal porque claro não acredita também até pela forma manipuladora em que o Black agiu todo esse momento que parece ser por conveniência tá mas isso daí dá uma confundida na cabeça da Jaqueline em relação ao voto que ela daria porque até então tava decidido no Cesar Black depois ela dá pra trás porque cara chatão né ela queria as respostas dela né aí acabou de assumir o casal Cesar Black ali com a Kali Fonseca os dois felizes a Jaqueline também passou por isso inclusive vocês lembram a Jaqueline ela contou pra Kali né que tava feliz só que o da Jaqueline foi uma coisa dois na casinha da árvore rolou aquele pedido ela chegou depois a fazer um jantar romântico então foi uma coisa mais a dois ali já virou uma presepada então a Jaqueline votando no Cesar Black ela ainda ia ficar como uma pessoa invejosa o que nesse caso não foi é muito mais um choque a reação dela do não tô acreditando que isso tá acontecendo porque todo mundo tá vendo que é por interesse mas ele forçou essa barra e se não fosse dessa forma fez a cena aí mesmo que as pessoas não iam acreditar então é o medo da Jaqueline de ficar sendo desagradável o que já né a Márcia também já mostra que não gostou nada 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 e na questão da Márcia isso tudo também é um grande VT uma grande palhaçada é um grande teatro é uma bobita e faz a Jaqueline começar a pensar em outras possibilidades de voto como o Tomzão como o Yuri e aí eu quero saber também a opinião de vocês vocês acham que a Jaqueline ela deve indicar o Cesar Black como fazendeira né ou pode ser na opinião de vocês que seja melhor indicar quem sabe o Yuri já jogar uma planta dessas chases que a gente não suporta mais e retirar do game e dar mais uma corda pra esse casal quero saber a opinião olha lá galera com a gente Jaqueline já que meu amor vota no Black porque ela já queria isso né gente olha vocês são lindos demais olha a questão é que a Márcia ela alega que tá difícil de defender essa questão do romance porque tá forçado tá pro Brasil todo e agora durante a madrugada a Márcia ela teve um papo com a Jaqueline e o Lucas os dois estavam ali na jacuzzi tomando um banhozinho e ela falou se refrescando olha vocês prestem atenção tá porque segundo a Márcia tem que eliminar o paiol agora não adianta você chegar ali e deixar isso tudo se criar né você dar fermento pra esse pão e deixar acontecer essa historinha ser comprada pelo Brasil vamos logo eliminar isso ela faz uma pressão na Jaqueline e diz meu amor a hora é essa olha lá um climinha entre eles ali no furo isso que eu tô avisando não vai adiantar a gente chorar se a gente não enfraquece esse time agora nós estamos fodidos nós estamos fodidos exato ela bota lá se a gente não ficar esperto agora nós vamos dançar na semana que vem não vai adiantar a gente estar chorando não se a gente não enfraquecer o time agora estamos fodidos depois fica mais fácil então ela ataca a verdade na cara do povo ali e fala meu amor se você perder esse momento essa oportunidade quando é que a gente vai ser fazendeiro de novo a gente não sabe o que pode acontecer então a Marcia ela ainda diz que o Cesar Black ele só pediu a Kali em namoro né porque ele ia pra roça então ele foi pro tudo ou nada e a Marcia ela fala né o Black fez o negócio com a Kali pra você não mandar ele como é a sua amiga tá entendendo o que que eu tô falando fica esperta Jaqueline esperta já dá aquele se ligão nela mas assim isso já fica na cabeça da Jaqueline desde cedo né tanto que ela pensa em não indicar depois ela já pensa novamente em indicar e chega uma marca e fala ó se liga né se liga você tem que indicar ele mesmo olha a Jaqueline ainda muito em dúvida em quem que ela indicaria porque tem o foco dos crias que é o Tomzão tem o Yuri também que ela já teve vários embates desagradáveis mandou ela como fazendeiro da última vez só que a Jaqueline ela também fica espantada com a cara de pau do Cesar Black e ela fala o seguinte foi do nada né e já rolou em direta lá no quarto pode votar em mim porque cada um aqui tem seu game e aí eu falei que o meu jogo e o do Lucas sempre foi separado né que de forma nenhuma o romance deles fazia alguma diferença no esquema de votação porque cada um tinha seus embates e fazia isso de forma pessoal e nesse ponto realmente ali a Jaqueline e o Lucas sempre deixaram bem separados a questão do jogo não sei daqui pra daqui pra trás foi assim mas daqui pra frente a intenção é só juntar mais e virar casal e jogo de o game tudo uma coisa só e eu digo nem só essa questão de jogo o Lucas até nas tretas que tem ali muitas vezes ele não defende ela ela tem que ficar falando me defenda não na festa por exemplo ele tá mais por ele se ela estiver feliz o problema é dela ele vai se acabar junto e ignora né acontece de tudo olha Jessica Mouzinho falando que esse Yuri tá na hora de sair não é? pois é eu também acho né seria uma ótima esse momento eu acho que o César ele deve ir pra roça gostaria muito de ver mas talvez não seja a hora eu gosto de observar a situação de desespero entendeu? imagina se o Black sai o desespero da mulher da Kali não mas eu acho assim quando a pessoa já partiu pra esse nível já chegou na fase da apelação é quando você tem que dar corda então pra mim depois disso que ele chegou nesse fundo desse poço eu queria ver pelo menos mais uma semana ele ali mas digamos que na minha opinião ele poderia ir pra roça só que se cai uma planta por exemplo ali um Yuri eu acho que vale mais a pena tirar do que o César Black entendeu? não vai acabar agora com esse casal lindo se joga um WL sinceramente o Yuri até uma Lili Nobre que ganhou ali o poder do Lampião seria pra gente uma coisa muito proveitosa o programa já tá na sua fase final não é pra ter mais essas plantas e o César Black bem ou mal ele tá rendendo vamos combinar a gente tá com ranço mas eu não sei a pessoa em desespero de repente esse relacionamento pode acabar eu quero ver até onde vai é galera tava já comparando com a questão ali do cara de sapato e da Amandinha que foi uma coisa que aconteceu naturalmente essa questão de ai amigos ou casal rolava uma coisa e ficava realmente uma dúvida se eles gostavam realmente um dos outros um do outro ali e o cara de sapato o povo falava que o cara de sapato tava usando isso usando essa amizade o carinho da amizade isso a gente não conseguia mas eu nunca acreditei nisso é mas não era tão assim quanto o César Black o César Black ele já pega essa parte negativa de que realmente tem como você ver que ele está usando essa parte aí da amizade pra quem está lá dentro talvez não tanto mas pra quem está aqui fora todos os passos são premeditados e ele fala ele expõe isso então não tem como você acreditar agradecendo aqui o incentivo a focada do terror das madrugadas preta melo preta melo boa noite esse Black chato está querendo ser igual a Jaque Lucas está achando que se fizer casal não sai sabe o que foi pior pra mim ele faz uma declaração ele dá um beijo ali na na Cali durante a tarde ele faz uma declaração assim eu que não quero casar acabei fazendo casal ué mas é contraditório o tempo todo quando ele fala ali que a Jaqueline desabafa pra ela ah cada um tem o seu game o game que ele está se referindo é o casal porque quando ele vai lá e faz o pedido de namoro cresce também a autoestima a forma como ele começa a provocar os adversários já se achando por cima da carne seca não achando que esse casal aí é o casal do momento querida vamos assistir aqui o beijinho from this moment agora eles ficam se beijando assim na frente de todo mundo ó tá lindo parece a gente quando é gay novinha que se assume que aí quer beijar tá parecendo até o Bill o Bill beijando a Carol de olho aberto Jesus amado é tipo assim tobejando e vendo se tão olhando aqui esse momento lindo tão esperado momento de tensão não é aquele olho no olho não é aquele olho na câmera olho na galera olho no povo olho pra ver quem que tá observando Senhor amado mas enfim né parece que tá gostoso parece que ela tá ali bem confortável bem de boa tá agora a Jaqueline ela revela também nessa conversa em que a Márcia faz uma pressão pra lá e o Cesar Black mesmo parar de ser boba para de ser doida e a Jaqueline ela fala olha Márcia o Paiol ele tá com raiva de mim e do Lucas então isso é sim um a mais como motivo pra eu ir em cima deles né então ela fala a grande questão é que a gente tem que viver aqui dentro no programa e ter o dia a dia e eles são insuportáveis né eles ficam ali provocando eles ficam jogando deboche principalmente depois desse casal ser a Jaqueline e o Lucas tá complicado até porque essa reação da Jaqueline de não levantar porque levantaram a Kali levantaram ficaram jogando o Black pra cima nem tinha rolado o beijo nem o aceito ainda só rolou o pedido aí todo mundo fez a comemoração toda levantou mas não teve aquele ai tudo bem né e depois a comemoração eu não sei se é ingenuidade demais porque o André também ele fica animado algumas pessoas você sente até que realmente ficaram felizinhas de verdade mas outras alguns ali do próprio paiol estavam forçando a festa pra ser aquele momento né do Brasil amando Copa do Mundo eles tentaram fazer ali momento épico e realmente foi épico demais olha a galera que é Samira Bentes misericórdia Tatiana meu cunhado parece meus pais beijando olha gente que vergonha a gente olha com vergonha quando você vê os pais beijando os pais estão beijando minha mãe graças a Deus eu não me lembro de ver minha mãe beijando graças a Deus eu não me lembro olha mas Cesar Black pegou o Mosca no BBB Iraci o que é isso Jesus rapaz olha o Lucas ele tá muito tranquilo porque ele consegue ter essa análise de que o público tá acompanhando cada passo cada estratégia do Cesar Black incluindo usar as pessoas ao seu benefício e a Márcia ela responde o Lucas ele tá achando que ele tá gostando dela ela tá achando que ele tá gostando dela coitada desculpa Lucas eu sei que você é amigo dela mas eu tenho que falar aí o Lucas ainda finaliza dizendo mas você tá falando uma verdade mas nesse caso aí essa amizade né gente já tinha ido para as cocuias é porque ficou tudo bem mais ou menos bem depois né e agora eles vêm com esse casal porque a amizade ali da Kali com a Jaqueline tava estremecida até o momento fica totalmente estremecida mas eu sinto também que é uma volta por cima da Kali que tá outro ser humano agora tá andando toda arrumada que ela tava numa fase um pouco deprê né tava assim já acordando descabelada imagina o Black saindo nessa semana como é que ela não vai ficar às vezes ela pode ficar deprê ou ela pode ficar louca maluca eu vou te acelerando vocês vão ver eu acho que deprê saindo batendo sino nossa imagina o drama se Black sai então deixa o Black porque se ainda for pra ela dar uma enlouquecida assim né gostaria gostaria tem a possibilidade também né então deixa dar mais uns beijos agora a Márcia ela opina que o Tomzão também poderia ser facilmente o eliminado nesse cenário de roça e que a eliminação do Tomzão na opinião da Márcia ia dar uma enfraquecida boa ali nos crias entendeu fazer com que talvez eles até desfizessem o grupo refizessem ali uma certa aliança com o Paiol e aí a Márcia diz se tirar o Tomzão o Yuri WL e Lili já estão do lado de lá pode esquecer aí sim quero ver a gente rebolar oito contra nós não tem como a cada semana é nós lá então ela vem falando o seguinte tirar a liderança dos crias talvez seja perigoso porque você tira uma liderança eles vão procurar uma outra liderança e quem está sendo essa mente estratégica é o Cesar Black é o Paiol aí vão ser oito agora está dividido a Márcia ela ainda está conseguindo conciliar porque ela tem treta com a Lili por exemplo ali dos crias mas com o Tomzão ela está super tranquila a Márcia também com o WL nas festas ela fica brincando bastante então ela vai conseguindo equilibrar coisa que Jaqueline e Lucas não conseguem ele já tem um ranço um pouco mais forte Selina se abre com a gente que por mim se o Black estiver na roça seja com quem for eu voto no outro para ele sair exato a Márcia chega a dizer o seguinte o Chai e a Alicia são muito mais perigosos ontem eu fingi que estava dormindo tinha que ver o Black com a Lili falando de filme de jogo e etc então o que a Márcia ela vem dizendo que o Black ele já está assim uma pessoa mais perdida nos papos enquanto você observa a Alicia e o Chai muito mais articuladores nesse quesito de manipulação de voto é porque o Black ainda tem essa questão agora do relacionamento não é agora nessa daqui o incentivo a fofocada Marilão Jordão meus amorecos obrigada pela confiança é o meu amor é o amor das madrugadas agora oficialmente Marilão Jordão também moderadora do canal agora temos duas duas moderadoras vamos ver aí para a gente tentar controlar vai ficar minha mãe que é braba mas as vezes vocês viram que a gente tem ataca de rede recentemente aí então para manter eu não ligo não porque eu bato boca mas a grande questão é que se tiver incomodando o andamento ali do chat o entretenimento de vocês aí já fica também a Marilou porque está aqui desde sempre conhece todo mundo já vai saber quem é da família quem que não é estiver chegando assim um perdido ele não vai tentar o juízo de vocês tá olha só gente então o que que se forma ali um medo muito grande na parte da Marcia Fu de manter esse relacionamento da Kali e do César Black o Brasil começar a comprar isso o pai ao crescer e aí meu amor a Marcia diz que na matemática eles não tem como vencer por mais que o público esteja a favor da Marcia da Jaque e do Lucas se cair os três por exemplo numa mesma roça vai sair um deles e aí eles vão sendo dizimados porque como é que você vai bater de frente com todo mundo ali não tem como então a Marcia ela pode ser ali meio maluca meio falsa mas ela entende que você tem que ter relações dentro de outros grupos pra tentar manter uma certa linha de segurança ali a longo prazo agora na indicação da fazendeira quem vocês preferem aí César Black Tomzão ou Chai são esses nomes aí que a Jaqueline tá na cabeça quero saber olha eu acho que gosto muito do César Black do Chayano uma roça mas tô vendo também que assim o programa tá acabando eu quero tirar essas plantas logo se puder tirar quem não tá contribuindo pra mim seria um um tomzão com certeza Daniela Barros Daniela Barros não podemos deixar cair no esquecimento as duas roças seguidas em que o Black extremamente soberbo e prepotente tentou tirar o pôr do sol hashtag fora Black é a gente tem esse comportamento do César Black que tá sendo muito cancelado ele tá sendo muito criticado aqui até o próprio amigo da Cali Fonseca um dos melhores amigos já disse que preferia que ela saísse do que ficasse ali dentro né caindo na lábia do César Black a gente tem esse videozinho que é do amigo a gente pode passar pra galera a gente deixa a nível de informação na verdade é o irmão da Cali é amigo irmão é aquela coisa né é as gays aquela coisa mais irmã a Cali queria que a Cali saísse sendo que ela é minha amiga minha irmã e eu amo ela eu tava querendo que ela saísse gente o seguinte é esse a Cali pra mim tá tendo um posicionamento totalmente contraditório com o que diz que a pessoa aqui ela é realmente de verdade porque eu conheço ela e eu vejo que ela tá sendo muito manipulada quero jamais queria que ela saísse eu queria realmente que ela ficasse que ela ganhasse o jogo mas é um jogo os planos mudaram ela se apaixonou por um cara que é um manipulador é um cara que que é um nojento e é isso então assim se for pra ver ela se queimando lá dentro se for pra ver ela sofrendo e sendo enganada eu prefiro que ela venha aqui pra fora e receba muito amor carinho do que esteja lá dentro rodeado de pessoas e esse foi o depoimento o cara é um jento tu viu que o ranço tá brabo tá forte né gente contra o rapaz ali aí cumpri fica aquele sentimento de que o César realmente não vai ter como se salvar e ele vai também prejudicando quem tá próximo né o paiol todo de uma forma muito intoxicada não que o Chay seja santo a Alicia mas a forma como ele vem usando a Kali tem sido o motivo mais agravante pra esse cancelamento a ponto dos amigos e os ADMs estarem querendo a saída dela ali no caso o paiol tá a favor né do relacionamento o Chay tentou ficar muito contra viu que não tinha como e agora tá tanto o Chay quanto a Alicia ali batendo palma que ótimo mas acho que não respinga o relacionamento prejudica o Black obviamente tanto o Black quanto a Kali mas não respinga no jogo do Chay e da Alicia mas você lembra que é o Chay né ele que foi a principal pau-pessoa contra esse romance que ele achava que isso não ia dar bom ele ia até atrás no banheiro se enfiava no meio que ele falava que isso pro grupo ia ser ruim que o Cesar Black ia acabar indo pro outro lado quando a Kali ela se mostra realmente fiel leal e que faria tudo pelo paiol rapidamente o Chay já virou o primeiro apoiador ali o padrinho viu que não tinha como encontrar né padrinho e madrinha boa madruga sua linda isso adoro vocês muito Jaqueline tem que pôr o Black 71 na roça eu amo Liz Lopes eu amo a live dos meninos eu adoro olha esse cara é biscoiteiro falando a Carmen K Carmen K fora Black galera agora o Lucas ele revela o seguinte que não acha que ele vai pra esse cenário de roça porque os crias eles estão tendo um jogo muito sozinhos né eles não tem essa aliança toda com o o paiol e principalmente né eles só jogam junto quando tem um objetivo em comum que é tentar às vezes numa questão matemática colocar três do pôr do sol que eles tem uma análise de favoritismo ali dentro tá mas o Lucas ele diz o seguinte se for por isso então eu não vou pra essa roça porque vamos falar da baia com vocês e vocês vão entender o que que tá acontecendo nessa situação e porque que o Lucas também enxerga que ele não vai tá nesse cenário de roça o Lampião e a baia nossa queridona Lili foi um grande winner Lili Nobre ela ganhou a prova do Lampião e ela colocou ali na baia acabou indo pra baia também a Alicia o Radamés o André Gonçalves e o Tomzão o Tomzão exato essas quatro pessoas o Radamés e a Alicia eles desceram pra fazer a prova com a Lili Nobre eles acabam perdendo e puxam o Tomzão e o André no caso e o que que acaba acontecendo gente o Tomzão na baia o Lucas ele revela que realmente ele tem essa prioridade dos crias do Tomzão então se todo mundo da casa os crias fizerem esses votos no Lucas quem vai fazer essa escolha é o mais votado que vai puxar da baia e ele puxaria o Tomzão e isso no raciocínio do Lucas não seria nada inteligente para os crias escolher o Lucas dessa vez então ele fala olha deve ser uma outra estratégia de jogo porque se eles fizerem isso é o da cabeça deles que tá prêmio o próprio o Cesar Black mais cedo ele se reúne com os meninos o Radamés e a Alicia na dispensa antes de fazer a prova e ele pede para eles puxarem o André e o Yuri só que eles acabam puxando o André e o Tomzão porque o Cesar Black sendo o mais votado ele falou que ele puxaria um dos dois exatamente só para a gente atestar de que até a baia quem tá controlando é o Cesar Black ele que vai fazer as reuniões isso antes de tudo antes de acontecer a prova agora já é uma fofoquinha digamos de bastidor ele já tava analisando e faz esse pedido porque pra se beneficiar e tá todo mundo ali quando vem com a situação no caso do Tomzão quem jogou o nome foi o Chayanne Chayanne falou vai no Tomzão a galera confirmou ali a Alice concordou então eles dividiram o André e o Tomzão acabaram sendo puxados olha a Preta Mela aqui falando vocês não leem mais o Super Chat lemos inclusive lemos o seu Preta Mela cantamos o seu não tu perdeu que isso cara a pretinha que isso olha Jéssica já que Kali não é é sua amiga abre os olhos beleza amiga invejosa assim a gente não tá querendo não olha essa Jaqueline não mandaram o Black ficarei chateada com ela falou André olha e o Lucas ele fala o seguinte são as aspas dele em relação a essa estratégia dos crias que não deve ser em cima dele tá eles sabem que eu puxo o Tom e tenho rixa das antigas com ele eles sabem que o meu jogo não é semanal que é desde o início e o meu foco não vai mudar temos treta um versus um ou seja é o Tomzão que é a mira dele e se ele fizer isso ele sabe que vai estar na mira também é mas aí Lucas sendo votado essa semana galera tá com outras tretas outras histórias mas o Lucas ele ainda revela que o Tomzão saindo pra ele seria muito bom e são as aspas do Lucas pra mim se o Tomzão sair está ótimo ele vota em mim igual e tá perfeito e você tá certa no que você falou Márcia temos que tentar tirar Lili WL e Yuri porque senão eles vão se bandear pro lado de lá o que tá preocupando mais agora Márcia e o que ela alerta é o seguinte tá vocês querem tirar as lideranças mas o que você vai fazer com o gado o que você vai fazer com o povo perdido que vai indo ali procurar mais uma vez uma palavra de liderança alguma estratégia pra poder seguir então vocês se liguem porque o jogo daqui pra frente não vai mudar o foco de repente eles não vão começar a votar entre si eles vão continuar mirando em cima de nós e a Márcia mais uma vez muito esperta que ela vai se juntando por exemplo agora com a Jaqueline que ela tá com um fazendeiro já joga ali um babado já se aproxima pra fazer a amizade né e realmente tá a Márcia ela dá esse choque de realidade nos dois pra eles pararem de querer bem ou mal arregar falar olha o foco tem que ser o mesmo lamento que eles estão fazendo casal aí é sua amiga lamento mas eu tenho que falar as verdades e se a gente não fizer isso também a gente vai tá ferrada o resto do programa inteiro tudo o que a Jaqueline precisava né aquele aval pra falar ai não então tenho certeza que eu vou votar olha só a galera aqui no chat falando com a gente o seguinte galera percebi que somos mais de 30 aqui eu tenho 34 anos e vocês puxando o papo aqui no chat eu gosto me conta aí a idade de vocês que eu quero saber também eu sou muito novinha já falei que eu fiz 15 permaneci debutante olha galera Cesar Cabana de Rolão que isso pra parar de usar o Rolão de baixo na trouxa da Kali ele tem que sair Selma que que é isso Selma que que é isso que loucura estou cobrando muito a Jaque por o Black quem mandou quem mandou ela pra roça foi Uri Shai deixem de drama é meu amor então mas essa essa a intenção de botar o Black é da própria Jaqueline não é o povo que está cobrando ao redor ela quer e ela está com essa questão de como poxa amiga dela queria dar pra trás isso mas a Márcia ali já deu o aval né a galera querendo que ela vote a Márcia ela ainda segue falando também sobre o Radamés ela revela que esse comportamento dele está insuportável as plantas que começaram a sair também muito próximas a ele tanto que o melhor amigo Henrique foi eliminado deu placa de perdido e a Márcia ela não consegue esquecer isso principalmente porque a Márcia debochou demais da cara do Radamés ali né na dinâmica que teve a que passou no faro né foi ao ar no faro eles chegaram a bater de frente também o Radamés chegou a falar pra Márcia que ela aqui fora né ela é uma pessoa que ela joga muitas coisas da vida externa que isso não seria legal o deboche dela sabe por que que eu não vou dançar contigo e ele fica doido que ela ela provoca ela debocha lá ó ela faz a cena da cara dele só que ao mesmo tempo eu percebo que a Márcia ela não quer ir num ataque direto ao Radamés por mais que ela não suporte ele ela não consegue ver esse perigo no Radamés mas ele é uma pessoa perigosa sim ele inclusive muitas das vezes chega a dar opinião e manipular também o próprio grupo porque ele conseguiu fazer coisas inacreditáveis em termos de falsidade o Radamés até com o próprio Henrique que ele largou a mão deixou o rapaz perdido ali poderia muito bem ter puxado o amigo junto pro paiol naquela ocasião deixou o Henrique lá no meio dos crios liberando o Henrique pintou a mexinha de louro aí depois o Radamés quer cobrar essa lealdade toda da parte da Márcia Ful sendo que ele mesmo durante o game ele não mostrou isso aquela coisa por debaixo dos panos a da Márcia foi uma coisa mais explícita não é mesmo exato olha a galera falando aqui com a gente tenho 62 anos muito novinha Josefa olha a Eric S de Oliveira falando tenho 75 a fotinha de uma criança o Henrique Cardoso tem 64 Neide Santos 51 a 20 anos 25 Débora Simas a 20 anos 25 essa é boa olha a Patrícia França 66 57 Regina parecida tô falando gente o Joel 25 25 tem uns que é tipo a gente entendeu exato é mais das Peter Pan's olha 32 Nilara 61 65 eu amei foi um engajamento aí hein galera ficou animada abadia todo mundo agora que falou a idade vai ter que me mandar o convite das festinhas adoro que eu adoro festinhas de aniversário pode ser só um bolinho eu vou eu adoro tá olha gente então você observa que agora nesse momento a Márcia tá mais preocupada com esses votos em massa que pode vir pra cima dela não que ela esteja com medo da roça porque ela já foi pra 3 e voltou mas é que ela tá com medo é de todo mundo ficar sempre querendo repetir já foi julgada colocar 3 ali né no mesmo banco da roça e isso é o que ela tá tentando evitar um mal maior né porque realmente o povo não tá ali muito se ligando em quem realmente é perigoso ali dentro é um risco que também Márcia não tá correndo nesse momento assim como o Lucas essa roça né a Rosângela tem uns 57 galera continuando aqui ó Margarete tem uns 58 29 Renan Medeiros ó 68 ó vou fazer 50 dia 7 de dezembro tá chegando hein gente tá chegando a hora ó 18 aninhos a 30 anos eu adoro isso que a gente tem que fazer uma matemática 1067 Denise Gonçalves 51 eu adoro só novinha também 4.5 o ponto é só pra que que serve esse ponto gente que parece que é 4 anos e meio 9 a 4 anos e meio ó lá Cidália tem 169 ai que delícia ai já adorei ó a Janete Bessalé tem o 62 e Aquariana ai já jogou o Signos adoro também tá eu sou Libra inclusive é assim desde que eu esqueci é câncer né meu ascendente é câncer é? não lembro ascendente e câncer teve uma época que você achava que era leão pra sempre né ai depois descobri que era em câncer fui fazer lá toda a leitura né realmente era câncer falou que é uma pessoa muito sensível choradeira um pouco dramática um pouco dramática olha me diga só um pouquinho cara é ali ai minha filha ó a Lili falando que tá com 42 eu adoro olha o Cesar Black vocês sabem né ele tá todo feliz nessa questão do relacionamento é o momento ele tá querendo se aprofundar um pouco tá querendo se aprofundar e ele foi lá perguntar pra Kali Kali o que que aconteceu que eu despertei assim esse amor todo que você ficou louca essa coisa louca apaixonada por mim são as aspas do Cesar Black como você viu que tava gostando de mim e ai a Kali responde ninguém vê isso a pessoa sente que vê algo diferente e pronto e ai o Black ele responde o que era diferente a magia do baiano o tempero e ai a Kali finaliza eu não vou lhe contar descubra então ele quer saber porque que a Kali ficou apaixonada e eu quero saber sua opinião você acha que ela se apaixonou por quê? olha eu me lembro bem de uma certa festa que eles encheram a cara de cachaça aí sentaram no sofá e ela botou a mãozinha na perna depois daquele dia da mãozinha nervosa na perna nunca mais nunca mais a Kali foi a mesma a tentação bateu muito forte ali eu acho que foi esse dia ela falou que ela não vai contar um dia ela conta que o que ela viu de diferente foi ali naquele dia foi a cachaça que deu um brilho ali diferenciado quem viu viu né na livezona que a gente pegou esse momentinho aí e mostrou pra vocês vocês lembram que ai ela ela tava assim já descabelada aquele final de festa e ai eles não podiam se pegar mas ai era só um cariozinho na perna uma coisa a mãozinha olha o que que é isso bem leve bem de levinho a louca olha peguei a varenga ontem ele queria um tempo ontem ele queria um tempo hoje ele já não quer mais esse tempo ele já quer descobrir a origem desse sentimento olha até é terrível dá pra fazer uma música não mas aí você vê que tá tão assim amaciado que ai ah eu quero saber como é que foi eu que sou maravilhoso apaixonado pelo que foi o que que te encantou quero saber o motivo será que você tá gostando tanto de mim essas coisas não se explicam por mais que você fale vários motivos isso é característica do Cesar Black tudo ele quer saber um motivo uma resposta não precisa só fica só viva só esteja ai olha tá me querendo muito demais por que escreve pra mim por que que me explica por que que tá me querendo não podia ser terapêuta é é só que você ia colocar as pessoas pra correr do teu divã ué querida eu ia sair de lá já com tudo check olha a Lúcia falando que a Kali enquanto não fez casar com o Black não sossegou é o jogo dela ó mas isso pode dar ruim tá vou falar pra vocês agora sobre o poder B que foi escolhido pelo público a Galisteu ela já divulgou e pra relembrar vocês fica também a nível de informação que é o seguinte escolha um morador da Baia que pode ser votado pra vaga de segundo roceiro então quem tiver com esse poder se não for a Lili quem ela escolher vai ter que escolher um morador da Baia e lembrando a Baia tá sendo composta por André Gonçalves Radamés Alícia e Tomzão um desses quatro vão sair da Baia e vão ficar disponíveis lá pro voto da sede pra vaga da sede pro voto da sede isso no caso ali da Lili que é uma cria né ela poderia se ela ficar com esse poder ela pode escolher diretamente o André ali que ela já teve em bate exato e lembrando que o André é uma escolha do Cesar Black de estar na Baia e uma maneira deles tentarem também colocar três do pôr do sol mais uma vez nesse cenário de roça aí abre a votação só que ainda assim difícil dessas tipo assim ah vou abrir pro André o André tá disponível ai beleza vai tomar o que um voto dois votos exato e olha o Radamés ele tem muita sorte de estar na Baia porque senão receberia também alguns votos a própria Lícia depois dessa treta que ela teve com a Márcia não ficou nada bem mas eu vejo que se esse poder cair na mão de algum amigo o Tomzão ele se safa porque a Lili deve dar pra algum amigo WL se não pro próprio Tomzão esse poder mas aí vai mesmo de sendo ficando disponível é a grande questão o povo tá querendo um Cesar Black durante a votação o que eu tô dizendo é o Lampião estando com a Lili o poder no máximo vai pra um amigo e ai o Tomzão tá livre quem deve ter a possibilidade são os outros três disponíveis ali olha lá galera que a paixão da Kali fez ela ficar cega pelo Black Kali já pegou no mestre splitter da tartaruga menja olha cega ela não tá não a verdade é que ela sabe recebeu vários avisos os amigos carro de som ela já falou que se helicóptero descesse não ia não acreditar mais não que ela é paiol sou paiolheira é paiolheira né meu amor coitada da Kali iludida olha a Márcia ela tava ainda na madrugada criticando essa falsidade do paiol né e ai ela fala o seguinte tá coitada da Kali sobre essa mudança bruta do relacionamento deles olha lá estão de conversinha ali Lucas fala a falsidade do paiol é nojenta escrota e a Márcia continua hoje o que ele fez com a Kali foi pior do que eu tivesse feito coitada da Kali e o Lucas continua mas você tá certa infelizmente a Jaqueline completa que a moça ali Márcia ela é vivida ela entende das coisas então fica muito essa preocupação da Márcia com a Kali sendo feita de otária de boba e ninguém ali próximo tá tentando fazer nada pra mudar pra afastar mas tem coisas na vida Márcia que tu tem que deixar errar não tem coisa que não tem como a pessoa só aprende com o próprio erro agora discórdia não tivemos não é mesmo como a gente já comentou tivemos uma atividadezinha valendo um money pro povo não é mesmo cara ai meu Deus olha só nós temos um trechinho aqui tá galera exato valendo a atividade 15 mil reais o grande vencedor foi o Yuri e aí ganharam dinheirinhos cada um ia tirando um dinheirinho aquele esquema de um tirando o dinheirinho do outro e no final das contas o Yuri ficou lá com os três saquinhos dele cada saquinho valia 5 mil ganhou o skinzão o clima na casa dois melhores com isso o Yuri deve ser um dos mais ricos ali né com certeza ele ganha bastante coisa bastante dinheiro da última vez ele dispensou 20 mil foi que a Gali falou Yuri rico é rico jogador mesmo vamos ver essa comemoração esse daqui já é um outro um outro babado é o X-Poated menina clima de festa olha lá a comemoração que eu falei aí que Marcelo e Radamés tá vendo os dois se odeiam Márcia e Radamés mas no fundinho ela não consegue largar olha não teve discórdia ela lá abraçando Radamés no peitinho pulando junto já no peitinho abraçando e eu vou dizer quem não entende esse jeito da Márcia nem tudo é falsidade às vezes ela realmente ela gosta da pessoa mesmo ela sendo uma filha entendeu acontece isso às vezes na vida não tem aquele amigo que tu sabe que é um filha da né mas aí você gosta ainda da pessoa Radamés ele não é amigo dela ela não pode contar com ele pra nada mas ela vai escolher o sentimento e ele tá com o ranço o master da moça nesse momento master 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 dos máximos porém em alguns momentos existe essa bandeira branca essa treguinha entre eles agora falando de Radamés ele tava muito animado né muito animado e tal aí ele acabou comentando né que o Cheyenne já disse que gostava na Nádia revelações jogou na roda logo nesse momento de animação do povo exposed e o Cheyenne fica todo sem graça né ficou vermelhinho quando o Radamés fala ó falou assim que gostava da Nádia a Nádia menina Nádia com essa revelação ficou doida porque né tava lá a questão que o povo não quis fazer a cesta né que pegaria a Nádia que ninguém pegaria ela jogaram pro outro lado que ela era feia mas você lembra que eles quando entraram no dia que entraram juntinhos do paiol entraram de mãos dadas sim ó mas ela inclusive ela já falou ali que ela achou um absurdo e que um dia ela ia falar assim por que que você entrou de mãos dadas comigo e ela pegou porque ele pegou a mão dela quer que eu fale ou eu não vou falar vou falar vou falar vou falar tá então a Débora Albuquerque chegou a dizer que rolou um jantar antes da fazenda dos dois vai que ele se apaixonou nesse jantar é que o Chayanne teria feito uma proposta deles se jogarem juntos mesmo e tal né além de fazer casal se não rolasse mas fazer uma parceria ali parece que ela não tinha curtido muito mas o Radamés ele faz essa revelação né e o Chayanne ele comenta para de mentir seu safado e o Lucas fala assume teus sentimentos cara Nádia muito animada falou assim é verdade Chay Chay ficou tudo vermelhinho olha lá olha só para de mentir eu tô mentindo gente meu Deus o Lucas ele tem uma coisa um pouco Tarzan né ele vai pulando de galinha em galinha parece criança de 5 anos sabe aquelas crianças pentelha quinta série C fala sério rapaz vai fazer outra coisa fica pulando pra lá e pra cá até se estabacar no chão olha só eu senti uma expressão de é verdade sim de sem graça tipo assim fui pego no pulo queria ela sim mentira não 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 a galera sabe muito quinta série quinta série que é assim né quando tem alguém que gosta de alguém aí já faz festa a carinha da Nádia que tipo assim sem gracinha mentira você tem mãe só de ajeita só de ajeita olha ela já ajeitando o cabelo olha lá ó toda feliz olha eu queria saber é verdade Chay é verdade é verdade sim já pensou gente vem aí um novo casal e olha o Chay ele tava comentando na casinha da árvore durante a madrugada com o Cesar Black e com a Cali Afonseca que ele não tá querendo votar na Nádia isso exato rola esse papo né realmente vai ficar um climão como é que eu vou fazer isso nesse momento e principalmente o Chay ele tem um medo de rolar um discurso de vitimização da parte da Nádia ela tem esse costume de fazer isso esse papel de maria do bairro dela né agora o Black ele abre o olho do Chay dizendo olha não há muitas opções e a Nádia não tá jogando com a gente e você querer ficar protegendo a Nádia pode ser o seu próprio fim ele falou agora de novo porque ele já tinha comentado com o Cesar Black que ele não nesse momento ele não tava querendo votar ali na Nádia eu acho que é o amor que tá no ar você vê que a esposa a esposa ali é Cesar Black Cali Black tudo que me faltava agora Gabi já tá pendurado ali e olha lá tem um outro casal chegando aqui esses dias agora próximos ela parece que tá dormindo ali ó falando que vai ter casal de Nádia com o Chay porque ninguém tava esperando Cali com o Black né na verdade essa a gente achou que já tava fora de cogitação a gente aqui já tinha seguido o baile né o povo inteiro o Brasil deixa pra lá não quero um barro lá de repente acontece isso é mas pro Chay ali Gabi ou é amor ou é um jogo e na balança ele prefere o dele do que o dela tá e o Black ele fala o seguinte olha você tá estreitando os laços que não consegue sustentar depois se você não quiser votar nela isso é motivo pra não votar nela porque ela vai se vitimizar então o Black agora só pra vocês entenderem né por isso que eu tô repassando esse diálogo ele tá fazendo a mesma coisa que o Chay fez em relação a ele e a Cali porque pro Black não é nada proveitoso que Chayã fique de namoro de casalzinho com a Nádia você imagina você ter duas potências como o Chay e a Nádia que já participaram de outras edições sustentando esse chip e acabando com o favoritismo né de César Black e Cali a mão da cara de sapato o beijo mais esperado do Brasil uuuuuh que beijão o Chay ele não percebe isso e ele responde né então vamos na Nádia demorou fechou é ele já também não pensa muito e abre mão desse relacionamento pra você ver como ele é facilmente manipulado nem contesta não você vê que ele vai mais pelo jogo mesmo né independente do Black ou não se ele em outro momento tivesse que decidir pelo jogo ele decidiria já o Black você vê que ele foi empurrando com a barriga ele foi pelo jogo né no final foi tudo pelo jogo foi pelo jogo mas ele conseguiu empurrar esse relacionamento com a barriga até chegar num ponto que virasse só o jogo exato fez essa jogada de mestre aí dele e olha o César Black ele tá fazendo questão da Nádia nessa formação de roça ele quer ela sentada ali e o Black fala olha eu nem queria votar nela não mas antes ela que não joga com a gente do que a gente vai ser um voto chato e eu vou justificar ela tá legal mas não quer dizer que nunca vai ser votada ela não joga comigo a gente não joga com ela e ela não é a nossa prioridade acabou ponto final o Chayanne continua ali ainda respondendo o rapaz não é sentimento aflorado é porque ela vai ficar falando que tá todo mundo contra ela que está sofrendo não tenho paciência então assim Chayanne também revelando esse rancinho que tem do momento em que a Nádia ela traz tudo pra ela ô minha filha tá deitadinha tá ali não dá pra ver olha lá a cabecinha oi tudo bem acompanhando a fofoca né Kiara dando uma fofocada muito linda olha gente a grande questão ali é que o Chay ele ainda chega a fazer um cenário de roça e vocês vão entender agora os planos né que eles estão querendo premeditar ele pensa o seguinte então a Nádia vai ser votada por nós a mais votada vamos votar provavelmente a gente vai conseguir colocar lá na roça só que a Kali ela ainda se coloca ali à disposição em termos do resta 1 né e o Black teme ele perder a Kali por causa dessa questão ali exato mas a Nádia sendo a mais votada por exemplo ela vai ter que puxar alguém desse paiol desse paiol dessa baia exato então a Kali ela se coloca à disposição ali totalmente caso ela seja necessária porque ela quer ser uma peça fundamental para o paiol inclusive para não ficar tão incômodo assim para o Cesar Black a Kali ela se propõe a ser a primeira a votar são as aspas da Kali se for se for eu posso ser a pessoa a votar primeiro né e o Black ainda fala na Nádia tu não vota né e aí a Kali ela responde se for para defender vocês eu voto nela eu voto nela por estratégia e falo a real tá porque agora ela é paiolheira né mesmo querido o Black só fala que tem que tomar cuidado ali com a Nádia porque ela é uma pessoa vingativa e eles vão bem ou mal olha a estratégia do Cesar Black tendo outras pessoas para você mirar a Nádia está calma está tranquila a relação com o Chayanne tá super empate ele quer transformar isso num caos porque a Nádia realmente é vingativa e vai voltar com tudo para cima deles é a estratégia de centavos e no caso ali a Nádia voltaria contra o Chayanne não seria com o Cesar Black né vê que eles jogam na fogueira mesmo Carmen está aqui no chat falando cadê o Chiquinho então o Chiquinho ele fica embaixo talvez na caminha de baixo né ela já gosta mais ela é mais escaladora o Chiquinho ele é menos escalador ela já ela já subiu aqui ó quando viu ela já está aqui ela vai subindo ela é escaladora ela sobe cama ela sobe sofá e ela sobe alto menina são umas coisas altas né minha filha ui meu Deus ui dá oi aqui para a galerinha fala oi galera vem aqui ó ui meu Deus deixa o like ui aqui minha filha ui ai meu Deus estou tímida está se escondendo está se escondendo cadê o outro está ali na caminha ele quer carinho na caminha que bonitinha ó mas vai lá ó ó ó depois a gente fica todo lanhado das unhas das unhas da Patrícia pois é olha a Tatiana McRae falando chihuahua é ela é chihuahua e ele também a gente fala que são irmãos mas eles não são irmãos né mas tem comportamento de irmãos porque a gente não castrou eles mas eles não tem não quis cruzar não quis cruzar adorei já passou dois cios mas eu vou fazer é porque tem que esperar né depois de um aninho eles eram muito pequenininhos mas eu fiquei com medo de ter esses cios iniciais apesar de a gente ter botado calcinha para proteger mas não aconteceu enfim vamos voltar a pauta deixa de ser doida seu louco só para a gente finalizar então esses planos que o Paiol está fazendo em relação a essa formação de roça o Cesar Black está fazendo questão de duas pessoas primeiro a Nádia segundo o André Gonçalves que já está no Paiol a pedido dele para tentar né colocar um de frente com o outro é complicado porque a Nádia e o André eles estão tendo uma certa aproximação e se eles perceberem também que eles estão sendo acuados podem se juntar novamente porque essa relação ficou um pouco desgastada mas nada melhor do que uma fogueirinha para aproximar eles não tiveram um embate ali né ainda assim direto o André e a Nádia fica mais que uma amizade que está distantinha mas precisando né precisando a frestinha fica aberta tá ali agora a Kali se queimando total mostrando que vai votar em quem for vai passar por cima de quem for ela que era amiga da Nádia né a gente sabe que chegou a ser best friend forever quando o Cesar Black não queria ela a Nádia deu conselhos e agora mais uma vez ela largando uma amizade por causa de boy né olha show do show do calcinha preta com a Kali no focal sou né meu Deus ai socorro calcinha preta ah tá aqui ó tá aqui o aviso eles tomaram um aviso ali os crias porque eles não tem limite no comportamento né são os brothers agora foi chave de perna de WL no Yuri olha essa cena gente esses meninos são muito engraçados e aí acaba rolando um aviso a Cimeone falando a Cimeone virou a Cimeone a Cimeone não falei isso aí eu cheguei porque WL esse comportamento não é adequado não é adequado e aí em seguida esse comportamento não é adequado Yuri esse comportamento não é adequado pessoal do nada já pedindo expulsão a Jaqueline foi ali né no pós-fest deu um empurrãozinho no André o André mamado de cachada caiu ali o pessoal Jaqueline espulsa falaram que a Kali que empurrou tu acredita falaram que a Kali que empurrou e a Jaqueline só tinha colocado a mão no rapaz ninguém quer ter a culpa de ter empurrado vai passando pra todo mundo eu não sei tava as duas ali pra mim a culpa é das duas mas ali não deu em nada era brincadeira aí também claro não tem essa intenção de ferir mas vai que dá ruim né gente não se sabe vai que dá um pum a pessoa morre dependendo do fedor e a galera tem esse hábito do peido fala nisso só lembrando aqui a Kali não falou que tinha desapaixonado do Cesar Black porque o peido era fedido já esqueceu do peido fedido ou ele parou de comer ali umas comidas outras coisas chamam mais atenção do que o peido fedido ela acabou esquecendo às vezes naquele dia comeu um repolho né minha filha comparado com o resto do povo ali WL Sander Sander que já foi embora alguma coisa estragada não é verdade e ao mesmo tempo você tem o jogo dos crias muito condicionado a ir também para a direção ali do pôr do sol a não ser que em alguma dessas alternativas eles também sejam colocados em xeque e para se defender eles enfrentem alguém do paiol porque eles sabem né que em termos de cancelamento os crias e o paiol estão sendo bem equilibrados aqui do lado de fora claro que na cabeça dos crias esse casal mexeu muito com a autoestima Cesar Black e Cali estando juntos também para eles acaba sendo ruim porque pode ser até forçado mas estão fazendo alguma coisa e os crias estão cheios de plantas ali estão cheios de pepino né isso mexe com a autoestima deles mais bata em cabeça do que não sei o que agora no caso o casalzinho ali feliz você vê que já tira um pouco o foco deles né eu quero ver na formação de roça como é que vai ser isso gente ela defendendo o boy será que a Cali agora ela vai defender que agora namorando né vai tomar partido olha Liz Lopes gente é peido fedido é calcinha calada cagada eita eita esse casal hein pois é não e o pior que no começo ela negava depois ela assumiu que ela cagou e tinha vergonha enfim olha agradecendo aqui o incentivo a fofocada Santalita Santana olha lá Cesar é em nada orgânico nele é tudo muito bem pensado nojo de homem oportunista já fui trouxa sim ilusa esse cara não me engana tóxico e falciane hashtag fora black fraude cabeça de pilola cara eu adorei a hashtag final ficou um bafo cabeça de pilola talita orgânico ele não é ele não deixa as coisas rolarem fluírem e esse controle excessivo é o que me preocupa na verdade ele quer estar sempre ali na frente das ações seja no relacionamento seja no grupo é a vontade dele que tem que sobressair Deus me livre conviver com uma pessoa assim sabe aquela pessoa que a gente vai pra onde aí o amigo fala vai pra lá e todo mundo tem que alugar porque um quer todo mundo tem que ir o pior é quando ah não vai aí faz o inferno pra que seja tudo da forma que ele quer que a pessoa quer sim agora vou falar aqui sobre um comunicado que o Cesar Black fez em uma nota de repúdio né gente que aconteceu sobre racismo que o participante estava sofrendo e isso claro tomou uma repercussão já tinha acontecido há alguns dias e eles fizeram essa nota de repúdio contra o racismo acho que foi bem ou mal também uma estratégia dos ADMs de tentar tirar um pouquinho o foco dessa manipulação toda não querendo minimizar o preconceito que vem sendo sim um problema nas redes sociais do Cesar Black mas eu vejo também que agora vem diminuindo muito porque o público se animou até com o casal muitos que acompanharam ele no BBB torceram porque finalmente ele vai ter VT positivo além de só falar de jogo a própria Carla já tinha reclamado dessa agonia dele a Alicia também não aguentava mais falou que ele estava sendo grosseiro sim e assim muita gente ali chegou a ficar animada empolgada com esse relacionamento mas eles fazem essa nota de repúdio dizendo que é realmente lamentável o que vem acontecendo contra o participante e vai processar vai dar cadeia principal que toma vergonha e olha gente independente disso não acho que o Cesar Black ele vai conseguir sair com uma boa imagem ali de dentro por mais que eles façam também posicionamentos e vão tentando justificar até a forma como ele ficou sem graça com o jogo que ele tentou fazer ali de colocar o casal Lucas e Jaqueline por exemplo isso daí são formas do ADM distrair essa forma pesada que a imagem dele está sendo tratada e criticada mas ao mesmo tempo eles não se colocam no lugar você imagina se a Kali e o Cesar Black são alvos de um plano como o próprio Cesar Black fez de colocar o casal na mesma roça vamos supor quero ver se fosse o Lucas que planejasse colocar tanto o Cesar Black quanto a Kali sentados no meio de um banquinho de roça como que ele não iria ler imagina pela segunda vez que eles tentaram mais uma e iam se colocar ali na posição de vítima e é isso que o público está lendo claro que isso não é desculpa para ninguém ir lá e jogar ódio fazer comentários preconceituosos contra ele isso jamais isso tem que ficar muito claro mas as críticas que vem em torno de manipulação de ser uma pessoa tóxica de ter várias falas machistas ali dentro e lamentáveis isso não tem como a gente negar a imagem dele vem sendo muito prejudicada por usar as pessoas e usar dentro de um jogo o sentimento alheio é uma das coisas mais assim frias que você pode observar no comportamento do ser humano olha a galera Black falou que gosta de mulher mais magra tipo Alicia bem feito para a Kali ele já chamou de bizarra no BBB mesmo ele falou ali que ele gostava do estilo da como é que era a Lari Trussi a Lari Trussi que ele não gostava da Amandinha de cabelão que ele gostava e magrinha mas olha ele está ali dentro pelo que eu entendi ele falou no pedido para todo mundo eu só tenho vocês aqui enquanto ele estiver ali ele vai dar uns beijos mas eu vou dizer vai ter que gostar muito porque a Kali ela é daquelas que parece carrapato ela estava ali no peitinho já tu viu menina é o calor que for é durante o dia é a tarde é na hora do café é na hora que for é na piscina o homem não tem tempo de peidar que bom que ela já acostumou com o cheiro desse peido o homem não consegue falar de jogo ela fica ali deitada com bafão o homem se coçando não aguentando 24 horas por dia ela bocejou ele até está cansada então assim vai ter que gostar muito ele vai ter que ter uma paciência de Jó para aturar porque não é a carência dela ela exagera ela é a carência já porque não tem amigo ela passou por cima de todo mundo ela está só com ele então 24 horas para cima e para baixo mesmo com a amizade dela com a Jaqueline estando mais ok é meio que não tem amigo olha lá o Renan Orwell está falando meninos vocês lembram que no BBB tinha a atriz Carla Dias e o Arthur Piccoli a Kali e o Black é o mesmo contexto da história a Kali está tapada e o Black fazendo o que quer consentimento dela mas eu ainda senti que rolou não obviamente né gente rolou o interesse dos dois inicial de ficar ali a Carlinha e o rapaz deixa eu te falar gosto muito da Carla Dias gosto muito da Carla Dias mas nesse caso aí eu não acho a comparação muito parecida não porque eu também comentei o BBB da Carla Dias e eu achei que ela fez de jogo também com o Arthur que ela tinha ido para o negócio lá do 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 Minionzinho que ela voltou de de Dami de Dami não foi aí fez aquela aquela palhaçada toda ali mas enfim não 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 acho que seja muito não mas que ela foi iludida ali pelo Arthur Piccoli ela foi também né que quando ele tentou usar de alguma forma ele bem não seria o jogo ali como esse casal eu acho que seria mais parecido com a questão do cara de sapato mesmo né como a galera estava comparando com a Amanda só que a grande questão é do cara de sapato o povo tinha essa dúvida se ah ele estava usando ainda fica essa dúvida se ele estava usando e o Black não ele já assume tudo isso e você vê que ele realmente está usando ali o relacionamento a amizade a Carla Dias ela não era iludida não ela esperava ações ela cobrava ela cobrava a Carla não ela passa por cima de tudo e todos pode ter carro de som ela já falou ela não quer saber é aquela marcha de dependência que você vai igual um trator você não quer ouvir conselho de família de ninguém é tudo pelo boy aí acaba sozinha depois reclama e pior que sempre acontece né gente acontece nos maiores e menores ciclos as pessoas falam ah poxa mas o cara não presta mas a pessoa quer está apaixonada quer porque quer quer porque quer não tem como dar bom no final escuta pai não escuta mãe não escuta amigo aí no final tem que aprender com o próprio é o caso da Carla não escuta conselho escuta coitada coitada agora estamos aproximando do final da live não é meu amor é o momento do esquecer momento de mandar aquele beijão para ela para você meu amor tem que se sentir beijada se sentir amada assim deixando o like que também está liberado muito importante galera que não viu seu like deixa aquele likeão se inscreve no canal quem não se inscreveu você do gravado também enche aí os comentários depois a gente vai respondendo a galera toda dando os canaçõezinhos é muito amor envolvido obrigado pelo carinho você ó que chegou no meio no final dá aquela rebobinada gostosa que as bichas resumiram todos os babados nos meus detalhes tá pensando a galera do gravado também interage pelos comentários e a galera que faz podcast spotify deezer é o terror das madrugadas finalizando os trabalhos com chave de ouro e a gente vai naquele clima que meu motorista chegou tá chegando tá chegando por aí olha o bibibi aí na tela olha gente então aqui só pra gente né finalizar nesse momento de beijões quero saber também a opinião de vocês quem será o próximo eliminado que não vai agregar no jogo porque pra mim eu tô nessa vibe querendo tirar quem não tá quem que desses você acha que quer ou você acha que é o momento o Cesar Black mesmo já sair o Radamés tá no paiol que nem os ADMs ali da Kali que tão querendo o Cesar saindo eu já tô querendo até dar uma corte os amigos querem a própria Kali já saindo ai tira minha amiga daí ó aí ó Lucélia Brito falando não escuta conselho aí escuta bem feito mas tem o coitado coitado escuta coitado é minha filha olha um beijo pra Lucélia Brito aqui no chat Angélica Brosa Neide Santos Tatiana Milke aqui do Bere Club galera do Bere Club Marcia Maria Tina Lemos Rod3 Regiane Genis vocês são demais Luana Ferreira Helena Meida beijos meninos Fátima Regina Marilô Jordão Regina Aparecida Clara Caldas Sauli Lico Neide Santos ó falou ranço desse Black tem fora Black a Lúcia aqui falando Patrícia Moura ó que a Jaque escute a Marcia e coloque o Black na roça a Cali pro Black é o castigo do monstro é total melhor comentário Luisa Maria o beijão Vera Fischer daqui com a gente um beijão pra Vera Fischer né a Helena olha que chique Adriana Freitas falando até amanhã casal Rosimar Alcântara bom dia meus amores consegui chegar a tempo de ver a live de vocês eu adoro ó um beijão também pra Cabritas na cozinha que tava aqui com a gente também mandando um beijão e geralmente assiste no gravado sim ó beijo pra Fernando Viu uma paz com a Vera da Marta Eric S de Oliveira Marta Tavares Elizabeth Dame Janete Bessler Rafael Muniz Júlia de Paiva Marcinha Jussara Barivalda Eric Oliveira Bia Berilo Maria Solange Amarilda Ferreira Renan Maria Luciana Brito Angélica Azevedo e você também aí ó ficou na moitinha hoje ficou no silêncio mas live zona de segunda a gente já vai ter mais fatos pra poder comentar em relação a essa formação de rosa vai ter pra ter uma ideia atualização mais assim firme do que vai rolar na formação isso atualização de durante o dia porque ali a brincadeira geralmente a discórdia ela rola no dia seguinte o povo continua meio assim como não teve eles vão caçar um outro e provavelmente vai ficar conversando sobre o game o que eu tô ansioso também só pra aqui deixar claro vou deixar gravado será que dura 48 horas esse romance uma semana eu acho que não dura não mas até a formação será que eles estão juntos ainda essa mulher agarrada no peito vamos ver porque já que Lucas já deram uma exterminada básica soltou aqui jogando do ar agora motorista chegou meu amor hora de mandar aquele beijão no coração de todas as berenices bebeceiros fazendeiros papadeiros e até a próxima live zona bicha até amanhã tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma